Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, todos que estão aqui dentro, aí fora. Todos conseguem ouvir aí de fora? Sim? Não estão ouvindo? Peraí. Gente, desculpa, é porque as caixas estão ali, a gente vai dar uma giradinha, tá? Porque elas estão aqui na frente do vidro. Bem, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, a gente gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de vocês, a presença da Sabrina. Sem muitas delongas, eu vou passar aqui para o Hugo, da Autonomia Literária. A gente vai dar sequência ao evento. A gente só vai pedir e lembrar que esse evento está sendo transmitido ao vivo no nosso canal do YouTube. Nós já compartilhamos o link na nossa página do Facebook, lá no evento. Então, ao longo do evento, quando aberto a possibilidade de fala de vocês aqui, a gente pede para que fale diretamente no microfone. Tá bom? Obrigada. Bom dia, pessoal. Agradeço muito. Meu nome é Hugo Buquerque, sou editor da Autonomia Literária. Estou aqui muito feliz com esse lançamento, com a presença da Sabrina, da Baldinho. É uma enorme honra ter uma autora desse porte aqui com a nossa editora. A gente está há quatro anos no mercado, lutando em caráter de guerrilha. Cauê, meu sócio, que está aqui fora. A Manu, que está trabalhando desde fora. E a gente fica realmente muito orgulhoso de poder chegar aqui num momento muito delicado do país, do mercado editorial, e estar produzindo cada vez mais, lançando cada vez mais, e ter a presença de um público maravilhoso como vocês numa manhã de sábado. É um livro muito importante para discutir, inclusive, esse momento que a gente está vivendo e todo esse percurso de coisas de 2013 para cá. E, para fazer uma análise do que é essa nossa esquerda, do que é esse momento que tanto nos angustia, desse momento enigmático, desse momento esfinge pelo qual o Brasil passa, que a gente é obrigado a decifrar para não ser definitivamente devorado por eles. Não vou me alongar. Agradeço a presença de vocês aqui. Passar para a Baldinho, colega da PUC, que já conheço de longa data, até a Sabrina, que eu tive honra de conhecer há alguns poucos anos, e se tornou nossa autora, parceira também no projeto da Jacob em Brasil, a revista que a gente vai lançar a edição impressa em agosto. E lançamos o site agora no Salão do Livro Político. E é isso, pessoal. Obrigado. E é isso. Obrigada. Bom dia, pessoal. Quanta gente aqui. Eu estou passada com essa quantidade de gente. É um prazer enorme estar aqui. Eu fui convidada – não tenho nem roupa para estar aqui, mas estamos – para escrever a orelha desse livro. E é um livro que, não sei se vocês sentem isso, principalmente na prática da militância, a gente sente. Quando a gente não tem uma avaliação correta do que a gente viveu, a gente tende a fazer cagadas atrás de cagadas e não saindo do lugar. E esse livro da Sabrina fez muito sentido para mim, porque eu também ainda não parei, não sei se todo mundo aqui, de ouvir análises bizarras do que sucedeu a partir de 2013, nos espaços de militância em que eu participo. E dessas análises, perspectivas de prática cada vez, enfim, igualmente absurdas e que parece que a gente não se encontra muito, não encontram muito um processo – e eu não digo nem de curto prazo, porque essa discussão do Bolsonaro é uma discussão muito pequena, perto da discussão que a gente deveria estar fazendo mesmo. A gente perde a oportunidade de construir tentativas de médio prazo e com perspectivas mais longe mesmo do que a gente espera, sabe? Acho que é mais do que pensar no que a gente vai fazer com o Bolsonaro, é o que a gente vai fazer com as forças que elegeram ele no mercado, o que a gente vai fazer com o poder militar que elegeu ele, sustentou esse governo, o que a gente vai fazer com essas forças e como a gente consegue, de fato, construir isso numa alternativa, num contexto de Brasil, que é um país de dimensões continentais, de desigualdades históricas, enfim. Um contexto muito mais aprofundado, muito mais complicado do que parece. E o livro da Sabrina traz uma análise a partir de... A ideia é trazer essa crise de representação que a gente vê, principalmente, e que a gente vê no establishment do pensamento, da produção do pensamento político, como o grande foco, ela traz uma análise mais aprofundada disso. A ideia é pensar essa crise de representação como um sintoma de uma crise de praxis, e é um conceito que ela vai retomar e hoje eu não vou nem me arriscar. Agora ela vai tratar um pouco de praxis e programa, ou seja, é uma crise mais profunda. Olha, eu não sei, me ensinou tudo o que eu preciso saber sobre o que está acontecendo no Brasil agora. Tem ainda, para além disso, um estudo etnográfico profundo das forças que compõem o campo de esquerda no Brasil. E é muito elucinador... Ai, caralho! Eu estou muito nervosa, tem muita gente aqui! Pelo amor de Deus, Sabrina! Como é que você me põe nesse lugar? Mas é isso. E eu acho que o que esse livro me trouxe de mensagem principal, e eu acho que é o que vai ficar para vocês, é o seguinte. A Sabrina não ilude ninguém, não, sabe? Ela explica muito bem o que aconteceu, você entende muito bem o que aconteceu nesse país, de 2013 para cá, e ela explica muito das forças que compõem o nosso campo e como elas se construíram historicamente, como elas se apresentam hoje. E a mensagem que fica é a seguinte. Sabe aquela coisa... Todo mundo pergunta isso para você, imagino que... Porque eu recebo diariamente essa pergunta. Você tem esperança, Débora, no dia de amanhã? Você tem esperança de que as coisas vão melhorar? E eu falo, esperança eu não tenho, porque esperança não cabe aqui. Ou a gente entende as tarefas, entende as potencialidades e como fazer isso, e se põe em movimento, ou não vai acontecer, viu? Eu não quero iludir ninguém, não vai acontecer. Não tem o dia mágico, sentar, esperar, chorar, sabe? Não vai acontecer. Ou a gente entende com seriedade o tamanho das tarefas que todos temos a enfrentar e nos põe em movimento, ou não vai rolar. Mas, para explicar um pouco mais do que significa isso aqui, que, no caso, eu não sei se todo mundo sabe, é o produto da pesquisa de doutorado da Sabrina. Em 2013, eu tinha 19 anos. Tinha 19 anos, era o quê? Para fazer presidente de Grêmio na escola e estava comprando aqueles atos sem ter a menor ideia. Naquele momento, eu... Não, a democracia acabou aqui, gente. Acabou agora. E aí, depois de muitos anos, eu fico pensando como é que pode uma mulher que já era pesquisadora nessa época se propor a estudar aquela situação que... Eu acho um absurdo, porque a gente vê que isso também é um movimento global. Toda vez que a esquerda vê o movimento de massa da classe trabalhadora, todo mundo para! Para que está errada. É igual com os coletes amarelos agora. É de esquerda ou de direita? O que vocês acham, mozãs? São movimentos de trabalhadores que não estão com uma formação perene e estruturada. Ou a gente disputa essas cabeças ou não vai dar. E era isso que essa mulher já observava lá. Enfim, o diagnóstico eu não vou dar, não. Vocês vão ter que ler. E ela vai falar mais um pouquinho agora. Obrigada. Oi, pessoal. Bom dia. Que coisa bonita, estando gente aqui. A gente fica meio nervosa. Estou avisando. Porque estou acostumada a falar com muita gente, mas no meio virtual. Então, ver que as pessoas se deslocaram, saíram de casa num sábado de manhã, se organizaram. Gente que estava aqui antes de eu chegar. E eu fico muito emocionada, muito honrada, mas isso também demonstra a responsabilidade. Nós que tentamos falar para fora da bolha, o sol no mundo acadêmico, tentamos conectar com mais pessoas, a gente tem uma responsabilidade muito grande, onde a gente tem que levar isso a sério. Não é colocar a boca no trombone, falar, tem tantos milhares ali me ouvindo, e falar o que dá na telha. E eu acredito que isso faz parte da fórmula que eu tenho tentado desenvolver, que é de utilizar a pesquisa para poder fazer análises, inclusive análises duras, análises que não agradam gregos e troianos, análises que geram, inclusive, reações de ódio, de estar distorcendo o que fala, que é algo que é ruim, mas eu entendo que faz parte de como a disputa está dada hoje. Há também um certo defensismo. Todo mundo quer estar certo, na sua perspectiva. Isso é natural. A questão é que a gente tem que tomar cuidado quais são os parâmetros para a gente determinar qual que é o rumo que a gente vai tomar. Se a gente não tiver um diagnóstico correto, a gente não vai ter como trazer o remédio correto para a situação. Essa é um pouco da mensagem que eu tento passar nesse livro. Quando eu fiz essa pesquisa de doutorado, eu não imaginava que eu ia tratar desse tema. Eu entrei em doutorado para estudar como o processo de pedagogia crítica dentro da base do MST mantinha o MST como uma mística relevante mesmo com um horizonte cada vez mais distante de reforma agrária. Era essa a minha pesquisa. Foi para isso que eu entrei no doutorado. Só que, em 2013, eu estava fazendo um estudo muito aprofundado de Gramsci. Praticamente, na universidade, era um estudo direcionado. Era só eu e o meu orientador. E ele falou, você vai ler tudo. Ah, mas tal coisa não tem em inglês. Então, você vai ler no italiano. Era essa a regra. Então, eu fiquei totalmente imersa em Gramsci. A minha vida era Gramsci. É para o terror de Olavo de Carvalho. A gente faz essas coisas. É preciso entender Gramsci para a gente poder falar que não existe Gramsciismo cultural. Então, eu estava muito imersa em Gramsci. E aconteceu em junho de 2013. Eu acho que isso foi uma coincidência muito maravilhosa no sentido de poder dar um passo atrás, me desfazer de algumas paixões, de querer que o movimento fosse assim ou assado. E decidi que era melhor entender o que estava acontecendo antes de poder determinar o que era. Eu vi naquele momento uma tendência muito forte de forças distintas. Cada uma falando, não, é isso. É reacionário. Não, é revolucionário. E já procurando um rótulo. Rótulo é consequência. É consequência. Ele tem que partir de uma via de análise. E é muito difícil a gente fazer isso quando a gente está naquele momento, naquele calor. Quando você está numa manifestação, a gente estava aqui na quinta-feira na manifestação e você vê, nossa, que monte de gente. Você está ali num núcleo muito específico. E você não consegue pegar o todo quando você está nessa situação. Então, a gente precisa juntar as forças, as análises, as diferentes visões, engajar, ver o que é compatível, ver o que não é, para aí sim começar a enxergar. E eu acredito que junho de 2013 é um momento que ainda é um enigma para a gente. Ele ainda não se desenvolveu naquele ponto que muita gente acha que não, acabou, foi aquilo. Maio de 68, na Europa, principalmente na França, foi um momento mais ou menos assim. Até hoje, a gente não sabe o que foi exatamente maio de 68 e qual foi o impacto direto de maio de 68. Muita gente fala, por exemplo, as lutas antiopressivas, elas têm a ver com mais 68, mas também os desdobramentos de apropriação liberal também partem daquele momento. As contradições estão presentes nos eventos. Elas fazem parte. E se a gente não parar para encarar essa contradição e ver que a contradição ela vem do sistema, a gente vai ter uma dificuldade muito profunda de ver o que a gente faz com elas, de como que a gente resolve a contradição. Marxismo, para mim, que a minha forma de enxergar o mundo, que eu elegi a partir de olhar para vários tipos de análise e ver qual que se encaixava melhor também com o imperativo ético-moral de emancipação. porque se você é uma pessoa que é sádica, que você é uma pessoa que quer que o mundo sofra, não existe análise maravilhosa da realidade que vai resolver para você. Você vai tentar encaixar de outra maneira. Então, nós que temos um imperativo de acabar com a opressão do mundo, nós temos que aí passar essas vias de análise de acordo com esse crivo. E o marxismo é excelente para mim. No momento que tem muita gente reclamando da retomada do marxismo ou de que o marxismo é muito ultrapassado, que é muito blasé, que não explica. Geralmente, são pessoas que não fazem ideia do que estão falando quando falam de marxismo. O marxismo é vivo, o marxismo está em construção. A análise são feitas agora, por exemplo, a partir da obra marxiana, que vem de Marx, o marxiano vem da época de Marx e Engels, que demonstram, através do Gesandtaus Gabi, que é a obra completa, tem mais de 150 volumes, está sendo descoberta hoje, que o marxismo, na verdade, já com Marx, na época do marxianismo, já era bem mais heterodoxo do que muita gente pensa. Marx está lá bebendo da geografia crítica, ele está lendo coisas que muita gente nem imaginava. Eu tenho tratado um pouco disso, essa semana eu dei um curso aqui em São Paulo de introdução ao ecossocialismo, eu tratei um pouco disso com as pessoas que estavam lá no curso. Isso é importante para a gente entender que cabe a nós não abandonar a análise viva, a análise concreta da situação concreta. A gente não vai ter uma solução de que vamos pegar uma frase específica de uma leitura importante, uma leitura seminal, e pegar e falar assim, então, isso aqui se aplica exatamente a este momento, então, portanto, é assim. E acabou. Isso é uma forma um pouco religiosa de olhar para a análise sociológica, política, de que nós devemos evitar isso. Esse livro nasce desse anseio de olhar para junho de 2013 e entender junho de 2013 como um princípio de uma conjuntura. E aí entender o que vai ser essa conjuntura. Essa conjuntura pode ser uma conjuntura positiva, negativa ou contraditória. Eu acredito que ela é contraditória, mas a contradição vem do sistema. O marxismo é uma análise do princípio da contradição. A dialética é justamente isso. Se o capitalismo é contraditório, a gente tem que resolver essa contradição. A gente tem que buscar uma síntese. Então, vocês que compraram, vão comprar o livro, pretendem ler, vocês vão ver eu falar de síntese o tempo inteiro. E síntese é uma chave central aqui porque significa que, para a gente resolver o problema, a gente tem que compreender ele muito bem e a gente tem que resolver a contradição. Não é falar, por exemplo, eu entrei recentemente novamente nessa polêmica, mas eu acho que ela é bem ilustrativa disso, como é o caso, por exemplo, de bandeiras partidárias. Se a população na rua, quando ela se mexe novamente, quando ela vai para a rua novamente porque está tendo um corte, quando o governo está avançando contra os seus direitos e as pessoas têm uma desconfiança de partido ou até mesmo uma rejeição, não quer dizer automaticamente que eles são o MBL, que eles têm um projeto político de eliminar os partidos. Pessoas não nascem prontas na militância, não nascem com a cabeça totalmente fixa sobre a sua leitura. O que a gente tem que descobrir? Por que existe essa rejeição? Por que existe essa desconfiança? E aí, temos que resolver a desconfiança. Este é o elemento para que a gente não fique sempre batendo a cabeça com essa crise de representação do sem partido, que ainda é muito comum. As pessoas têm medo de apropriação, então vamos trazer uma representação mais orgânica para que não haja apropriação nenhuma, para que seja todo mundo sintonizado, para que as massas sejam a força e não sejam simplesmente que tem ali na hora que a gente precisa dela na rua, para servir a uma vanguarda iluminada que está muito longe de tudo. Gramsci é essencial aqui, e vocês vão ver Gramsci na análise inteira, inclusive em momentos em que Gramsci não está sendo mencionado diretamente, porque Gramsci traz uma síntese entre o que a gente trata de leninismo e luxemburguismo. É poder trazer liderança, mas considerando que a espontaneidade das massas também possui um enorme potencial. Nós vimos, eu estava aqui na tapera com o Vitor Marques, professor da UFBC, meu parceiro na Jacobin, em dezembro do ano passado e a gente estava falando do Gilegion, os coletes amarelos na França, e como quando isso estava acontecendo na França já estava todo mundo. Ah, não, não, é um movimento reacionário. Ah, não, não, é um momento com muito potencial revolucionário. A mesma coisa, toda vez, Primavera Árabe, toda vez as pessoas falam isso. Acontece que potencial qualquer erupção tem para qualquer lado. É o que a gente vai conseguir extrair desse potencial que vai fazer uma diferença. Esse livro é uma reflexão crítica muito cuidadosa, que eu tentei fazer de uma forma bem respeitosa também em relação às organizações de esquerda, sobre o que a gente conseguiu fazer com o potencial de junho e onde a gente errou completamente na mão. E como é que a gente pode resolver. Isso que a Débora falou para mim tem muito sentido. Esperança não é bem o afeto que eu estou procurando no momento. desejoso, que dá aquela vontade de você acordar e pensar que as coisas vão melhorar, mas isso é totalmente abstrato, totalmente subjetivo. Não adianta você ter esperança se você não tem uma concretude, se você não tem a materialidade sendo moldada, se você não tem a mão na massa, se você não tem uma direção. É que nem ter esperança de ganhar na Mega Sena. A gente não pode usar o parâmetro de ficar sonhando, nossa, se eu ganhar 250 milhões eu vou financiar a revolução. Você pode até ter essa esperança, mas esse tipo de esperança da Mega Sena não pode ser o mesmo que você aplica a fazer a revolução. A gente tem que juntar pessoas, a gente vai brigar em sindicato, e aí vai ter uma ocupação da reitoria e não vai dar certo, e aí você tem que parar para avaliar por que não deu certo, o que a gente fez que poderia ter sido melhor. É um processo constante de crítica que é doloroso. Dói mesmo, dói mesmo a gente fazer uma ação política que a gente tinha uma perspectiva dela sair vitoriosa e de repente não deu em nada. Não deu em nada, e agora o que a gente faz? Você apostou todas as suas fichas naquilo. Não é um processo confortável. E eu sempre falei assim, quando eu estava fazendo a pesquisa que, pelo amor de Deus, nunca mais. nunca mais, porque eu estava ficando mal de ver como a própria militância estava ficando mal. Estão fazendo coisas que não estão funcionando, a direita está crescendo, a direita está crescendo, aí vem o golpe, e agora o que a gente faz? E está todo mundo adoecendo politicamente também. Só que isso é um sintoma. O Gabriel Tupinambá, que é um pensador que eu admiro muito lá no Rio de Janeiro, ele escreveu uma resenha recente agora para o livro que saiu nessa edição de junho agora do Diplô, do Le Monde Diplomatique no Brasil. E eu li a resenha e ele faz um resumo bem interessante, que ele fala bem dessa questão do sintoma e da patologia que está por trás. Para mim, isso é essencial. Se você está com uma tosse, você pode até tomar um xarope para a sua tosse. E talvez aquele xarope resolve, mas passa uma semana a tosse volta. E aí ela chega com uma febre. E aí você está espirrando e aí está com coriza. Você pode continuar tomando remédio, cada um diferente, para lidar com um desses sintomas. Aí volta para o xarope, aí tem uma pastilha para a garganta e tudo mais. Mas o que está causando aquilo ali? O que está por trás? Às vezes, é uma questão de uma infecção bacteriana, alguma coisa assim, você tem que tomar um antibiótico. E aí, ah, mas o que o antibiótico vai fazer pela minha tosse? Talvez não resolva a sua tosse de imediato. Você tem que tomar o xarope ainda para ir cuidando do sintoma. Mas se você não sarar aquela patologia, ela pode, inclusive, virar algo pior. Pode virar uma pneumonia. Então, nós temos que ter o cuidado de entender o que está por trás da fragmentação da esquerda. Porque ela é um sintoma, não é onde começa, ela é um sintoma. Essa despolitização que a gente vê das pessoas odiarem umas às outras em vez de odiar a burguesia, que é o ódio politizado do antagonismo que vem da base material da tensão da exploração e da opressão, não. Estão odiando umas às outras achando que política é jogo de futebol. É que é uma paixão de torcidas. O ódio ao burguês é um afeto que a gente tem mais interesse. É, o ódio ao burguês é muito melhor do que a esperança, nesse sentido. E uma outra forma de despolitização é o que eu chamo de pós-política, que quem acompanha as minhas polêmicas na rede social vira que sim. Tenso, tenso, porque a pós-política vem com pacotes interessantes a cada momento. Quando as pessoas estão de saco cheio da polarização, acreditam que é uma polarização vazia, então alguém chega com nem esquerda nem direita, com radicalismo de centro, parece ser muito interessante. e aí quando você explica olha, cara, isso aqui não dá, ah não, a pessoa é ingênua, está começando a política agora, vamos parar com esse paternalismo. As pessoas que são eleitas, elas não são ingênuas, elas têm projeto político, inteligentíssimas, por sinal. Então, assim, parece, ah não, mas não é possível que ninguém acredita nisso de verdade. Se acredita ou não, é um detalhe, é um detalhe. A questão é que essa mensagem está sendo transmitida, ela está sendo utilizada para tirar alternativas do páreo. Isso é um movimento global. Já faz muito tempo que a gente tem tratado dessa questão da pós-política, por exemplo, o movimento de mudança climática, de que faz a oposição à mudança climática e pessoas tentando trazer uma oposição simplesmente técnica. Não, é uma questão de a gente ajustar aqui e colocar um mercado de carbono aqui, e financiar o investimento naquela empresa com dinheiro público, porque o Elon Musk não ficou rico sozinho. Então, tem muito dinheiro de pesquisa pública através do governo dos Estados Unidos ali, por acaso, e pronto, acabou, é uma questão técnica. Não é uma questão de mobilização. Então, isso também gera despolitização. A forma como vocês têm visto desde a eleição do Bolsonaro, que é uma coisa que eu não chego a analisar nesse livro, esse livro se encerra na eleição, porque eu tinha que entregar ele para a editora em algum momento. Então, a tendência, por que ele demorou? Ah, não, calma aí, mais um mês, tem uma coisa interessante, eu tenho que revisar isso aqui. E aí foi demorando, e eu falei, não, tem que ter um limite, senão vai ser aquela história sem fim, então não vai chegar a ninguém. mas o que eu apresento aqui, eu acredito que é muito útil para ver o que vem depois da análise daqui também, que é, por exemplo, como que a esquerda está tentando se reorganizar. Não sei se vocês perceberam, mas o papel da esquerda moderada está em disputa. Esse lugar está em disputa. A centro-esquerda, a esquerda moderada estão lidando com sintomas como o antiesquerdismo, como o antipetismo, e disputando esse espaço. Mas está sendo uma disputa ainda com pouco debate de projeto. Projeto. Tem gente achando, gente que se considera progressista, achando que falar o Lula está preso, babaca, é algum tipo de argumento. E aí você tem que, sei lá, abrir uma página e perguntar se, entendeu, essa galera disputando o centro ou o bolsominion. Aí vai colocando lá para tentar adivinhar. Nós temos que evitar esse tipo de paixão nesse momento, e demonstrar a nossa paixão pela praxis. É uma teoria viva que bate com a prática, que a gente vai construir as condições para mudar a realidade. Porque essa base do materialismo histórico, que é o método marxista, que é a parte mais importante disso tudo. O método marxista nos ensina a entender que as nossas escolhas não são puras. A gente não pode simplesmente desejar algo. Então, para pegar esse exemplo, não basta simplesmente colocar uma faixa de Lula livre no lugar. para libertar o Lula, passa por muita coisa. E eu diria que passa inclusive por autocrítica do Lula, que ele se recusa a fazer. E uma coisa não desvincula da outra. A gente tem uma esquerda que se sente atacada por crítica. Isso é algo muito problemático. Eu abordo isso muito nesse livro. E tem um momento aqui do livro em que eu faço o que eu chamo como uma radiografia de algumas organizações. A esquerda é enorme. Ela é pequenininha, mas ela é enorme dentro da sua pluralidade. Então, nós temos partidos distintos, partidos que estão surgindo agora, tem coletivos, tem sindicatos, tem movimentos, tem de tudo. Mas, cada um tem uma característica específica. A gente não pode pensar que, ah, não, olha só que bobeira, a esquerda deveria estar unida e não está só por conta de picuinha. Tem projetos, tem visões diferentes. Então, eu tentei demonstrar, escolher algumas para mostrar o que é alguns dilemas internos e tudo mais. E eu tenho certeza que eu vou apanhar em algum momento. Por mais que eu tenha tentado ser o mais responsável possível, na etnografia, eu descobri coisas que eu nunca vou contar para vocês, porque a gente tem que ter responsabilidade pública também para as coisas irem se resolvendo. A gente não lava roupa suja em público da esquerda, mas a gente faz as críticas que são críticas de projeto. E isso é muito importante até para as pessoas entenderam. O pessoal, às vezes, me manda mensagem, Sabrina, estou pensando em me filiar ao partido X ou Y. O que você acha? Eu não acho nada. Você tem que ir lá, conversar, ver o que bate com as suas ideias, porque, às vezes, eu fico até preocupada porque X e Y são tão diferentes. Como é que você está entre X e Y? Então, a ideia dessa radiografia é um pouco disso. Vocês conhecerem, mas não tomem isso como uma palavra final, porque eu entrevistei figuras importantes, quase todas as figuras estão entrando aqui de forma anônima para proteger a galera, então, eu não estou citando o nome das pessoas, mas eu tenho, minha pesquisa passou toda por um crivo de ética muito forte no Canadá e no Brasil. Então, mas, conversem, isso é muito importante. Às vezes, a gente tem uma caricatura de uma organização na cabeça que é passada porque na rede social uma caricatura de repente vira uma verdade. conversem, as pessoas que estão sentindo necessidade de se organizar façam isso e eu espero, sinceramente, que ao final da leitura desse livro, quem não estava sentindo necessidade de se organizar sinta uma necessidade desesperada de fazer isso. Porque é isso que a gente tem que tratar. O afeto mais importante é esse afeto da nossa condição vazia. É de que tem algo fora do lugar. E se tem algo fora do lugar, eu preciso ir atrás e tentar colocar isso no lugar novamente. Estamos absolutamente desamparados pela conjuntura, pelas organizações políticas e é por isso que a gente não está se entendendo tão bem. Espero que gostem muito da leitura e eu vou só fechar com um trechinho de Gramsci que eu não coloquei no livro de propósito justamente porque esse medo é uma frase que veio lá e, nossa, isso explica tudo. E eu não queria que ela explicasse tudo. Então, eu dei uma afastada. Mas foi a frase que fez eu ligar para o meu orientador e falar, ó, estou mudando o meu projeto de pesquisa. E eu estava lá lendo e estava acontecendo no junho de 2013. Então, isso aqui foi entre 17 e 21 de junho. E aí, eu estava lendo o caderno 3 do Gramsci no cárcere e falava, eu até postei no Instagram esses dias, quase sempre acontece que há um movimento espontâneo das classes subalternas se segue um movimento reacionário da direita da classe dominante por motivos concomitantes. Uma crise econômica, por exemplo, determina descontentamento nas classes subalternas e movimentos espontâneos de massa e, por outro lado, determina complôs dos grupos reacionários que se aproveitam do enfraquecimento objetivo do governo para tentar golpes de Estado. Entre as causas eficientes desses golpes de Estado, deve ser posta a renúncia dos grupos responsáveis a dar uma direção consciente às mobilizações espontâneas de modo a torná-las um fator positivo. Se junho de 2013 teve de tudo e se depois de junho a gente teve essa conjuntura só piorando, horrorosa, com a extrema direita ganhando, nós temos que entender como que esse complô reacionário se deu. mas também entender por que nós renunciamos à tarefa de dar uma direção àqueles que não se sentiam representados por nós. Estou todo arrepiado. Pessoal, o Victor Max vai dar uma palavrinha agora sobre a Jacobin. Não é isso? Cadê o Victor? Chegou. Rapidinho, pessoal, antes de ir para as perguntas, mas eu sou o Victor Max, eu sou diretor do apoio da Jacobin Brasil. É um projeto que a gente está trazendo agora. A Sabrina, como consultora editorial, tem trabalhado muito já na edição impressa, que nós vamos ter uma revista impressa também. A Jacobin é essa daqui. Hoje, talvez seja a revista mais importante da esquerda socialista mundial. Foi fundada em 2011 pelo Basque Sunkara, mas hoje já atinge milhares de dezenas de volumes nos Estados Unidos e no mundo inteiro. É uma revista de polêmica e cultura socialista. O site já está no ar, www.jacobin.com.br. Vocês podem visitar. Tem um texto lá do Remika Forbes, que mostra como é que ele criou esse logo aqui, que é o logo da Jacobin, do Jacobino Negro. Recomendo que vocês leiam esse texto. Já dá para, inclusive, encomendar as assinaturas da Jacobin Brasil, que vai sair impressa em agosto. E, segunda-feira, agora, nós devemos estar lançando vai ao ar também o nosso podcast, a Rádio Jacobina, o primeiro episódio justamente com a Débora Baldin, que está aqui com a gente, que está também no Conselho Editorial da Jacobin. Está certo? Então, queria só dar um salve, anunciar a vinda da Jacobin. Que bom que a tapera aqui está tão lotada com gente querendo discutir e dar as boas-vindas desse livro brilhante da Sabrina explorando os impasses e desafios da esquerda brasileira. Então, a Jacobin vem aí, quem quiser contribuir com o projeto, se juntar para a gente, saber como é que faz para enviar artigos, se quiser, inclusive, se juntar à equipe que está em crescimento nesse exato momento, peço que venha falar comigo no final. Estou à disposição de dar qualquer tipo de esclarecimento. E nós vamos estar vendendo também alguns dos produtos que já estão também à disposição no site da Jacobin, como essas bolsinhas aqui da Jacobin, incluindo esse símbolo também. E camisetas como essa, que tem a frase não é racional renunciar a ser livre, que é uma frase do Marighella que a gente tem usado como nosso slogan. Então, estou à disposição para esclarecimentos e para vender o nosso material. Quem quiser, é só falar comigo ali do lado. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Victor. Pessoal, nós vamos abrir para três perguntinhas e depois a gente vai para o que ela realmente veio aqui para fazer que é assinar os livros de todos vocês. É isso? Então, vamos lá. Gente, então, eu vou pedir, por favor, já tem uma pessoa aqui que já levantou a mão. Quem eventualmente estiver aí fora e quiser fazer alguma pergunta, a gente pede para que chegue na porta. Enfim, levantem a mão, por favor. Já tem um aqui. Mais alguém aqui dentro? Não? Alô? Meu nome é Sidney Rodrigues, sou bibliotecário e formado pela VESP. Sabrina, é um prazer em conhecer você. Eu cheguei aqui às 8 da manhã, comprei seu livro no Salão do Livro, já li 124 páginas do seu livro. Está aqui, 124. Você escreve muito bem, parabéns, tá? E vamos lá. Minhas perguntas são as seguintes. Eu queria compartilhar uma coisa com você, duas coisas. Dois vídeos que eu gostei que você falou sobre o antipetismo. Foi o primeiro vídeo que eu vi, me apaixonei por esse vídeo. Você explica muito bem. Na minha opinião, o PT não era culpado pela crise. Aqui no livro, você fala muito bem disso. O segundo vídeo, que no meu TCC, eu adoro ele, Paulo Freire. Você, nossa, eu fiquei muito emocionado de você ter falado do Paulo Freire. Eu adoro o Paulo Freire. e eu queria compartilhar uma reflexão minha. O Brasil comete três pecados por essa ordem lógica. Primeiro, a gente não conhece os nossos instrumentos políticos. Você aborda muito bem no livro. Segundo pecado, a gente não conhece os nossos instrumentos psicológicos inconscientes. E o terceiro mais grave, não conhecemos a nossa constituição social, a história. Então, estou te agradecendo. Está parabéns. Eu estava querendo ler esse livro. Valeu a pena. não deu para me encontrar com você no Salão Político do Livro, mas eu fui lá a primeira vez na PUC. Conheci a Débora também, primeira vez. E obrigado, viu? Isso me dá uma esperança de ser mais engajado mais ainda. Está bom? bem, mais alguém? Gente, levanta a mão aqui. Chega aqui dentro, por favor. Bom dia. Primeiro, é uma honra estar do seu lado. Muito obrigada por vir. Laís, eu sou um pouco nova na discussão política, mas já estamos aí há 28 anos pesquisando. E a minha pergunta é que você coloca que o capitalismo se baseia na contradição, certo? O quanto a contradição é sustentável dentro de tudo, ao redor do capitalismo e também ao redor de qualquer outra visão do mundo, inclusive da gente, enquanto ser político, enquanto ser humano, o quanto a contradição é necessária e o quanto ela se fundamenta. Mais alguém? A gente faz três agora, hein? Não, não tem seis. Oi, Sabrina. Meu nome é Denise. Também, mesma coisa. Uma emoção estar aqui falando para você, nos seus olhos. O Baldinho também. Eu comecei um canal no YouTube depois de ver um vídeo de vocês duas com a Mari Púrpura. É um canal de ASMR, que são aqueles barulhinhos para dormir, só que político. então eu tento... Então, eu tento... Tá. Chama ASM Marxist. Porque o pessoal que faz a ASMR se intitula como ASM artistes, né? Daí sou eu. Eu li, inclusive, o seu texto em inglês para a Jacobin falando do Bolsonaro, porque a cada três vídeos eu faço um em inglês. Mas, enfim, não queria fazer propaganda, também fazendo, do canal. para ver o quanto que vocês motivam, porque eu fico nessa pira de que a gente cria um canal no YouTube, mas não está ali no trabalho mesmo, na praxe, sei lá. Mas, no nosso mundo hoje em dia, também está no mundo digital, é uma praxe, de alguma forma. Enfim. Bom, eu tenho duas questões que são meio abstratas, assim, que eu vou tentar colocar em perguntas. Uma é sobre a frase do Gramsci, quando fala dessa questão de que o quanto que a gente abdicou, renunciou de tomar o protagonismo, aí eu fico pensando o quanto para a esquerda, assim, é difícil conseguir fazer isso porque justamente a gente não tem o meio em si, o dinheiro. A direita, se ela quer tomar o protagonismo, ela tem dinheiro, tem capital, tem estrutura e toma. Então, meio que na minha cabeça eu fiz uma relação assim de que, é igual você falar para a pessoa que não tem todas as condições e oportunidades do mundo. Não, você tem que ter o protagonismo da sua vida, sonha que dá. Não sei o quanto isso é meio bobo, ingênuo de pensar, mas eu fiz essa relação. E a outra coisa é o seguinte, eu sou uma pessoa que vem muito de um universo que é assim, buscar empatia, mesmo do cara da direita, tentar ver o humano que existe nele, para a gente se conectar de alguma forma. Então, toda vez que se fala em luta, ter o ódio, odiar a burguesia, eu fico, ai caramba. então eu queria algum tipo de instrução para organizar esse ódio. Amo esse tipo de pergunta. Eu é que vou dar. A Debra vai dar esse curso, como odiar a burguesia. Então eu vou juntar tudo, o comentário do Sidney com a pergunta da Laís, com a da Denise, para a gente tentar formar uma síntese no pensamento aqui também. Eu vou começar ao contrário. Sobre essa ideia do protagonismo sem aparato. A gente não tem a mídia, as instituições são burguesas, como é que se faz? O protagonismo é um resultado, a gente não começa dele. Ele chega lá após a gente fazer uma série de trabalhos diferentes. Então, no livro eu vou abordar muito o que é a questão de estar conectado à base. E base aqui não significa um monte de gente que está embaixo para você aqui de cima mandar. Base é a base da pirâmide. São as pessoas que, caso elas se balançem, se balança tudo. em junho de 2013, uma das razões que a esquerda teve uma dificuldade de ser essa liderança foi porque ela não tinha feito o trabalho prévio. É esse trabalho prévio que a gente não pode abrir mão de fazer. A crise de praxis, que é essa leitura mais ampla que eu faço, ela vem desde antes. Ela não começa na conjuntura junho de 2013. Ela, inclusive, ela faz com que junho de 2013 esteja uma erupção de sintomas todos juntos ao mesmo tempo. A gente viu um processo de desmobilização e despolitização que se deu porque deveríamos aceitar que as vitórias, as conquistas que a esquerda teve através da institucionalidade, só que elas eram possíveis. Nada mais era possível. A contradição do sistema é tão grande que se a gente fizer qualquer coisa além disso, a gente vai acabar levando um golpe. E a gente acabou levando um golpe mesmo não pautando alternativas. E aí as pessoas foram para a rua justamente com a cabeça de o que está dado a gente não gostou, a gente não quer. Nada nos representa. Nada do que está aí nos representa. Então, é necessário a gente entender que, eu não faço uma leitura assim, em junho, a esquerda poderia ter feito muito mais coisa do que ela fez. Mas, para poder ter feito mais coisa, ela deveria ter feito mais coisa antes. Acontece que, para daqui tantos meses a gente fazer muita coisa, a gente tem que estar fazendo ela agora. Então, junho tem que ser uma lição. Uma lição de que, se a gente não construir as forças que são diferentes desse aparato, que são forças que estão de diálogo, construção cotidiana, contínua, expressão de solidariedade, passa por coisas que parecem até simples. Por exemplo, a campanha do MTST do Periferia Sem Fome. O pessoal falou, nossa, mas é uma campanha de arrecadação de alimentos? O Brasil está correndo risco de voltar para o mapa da fome. Você está ali junto com as pessoas, quando elas estão com o estômago vazio, isso é trabalho de base. É por isso, por exemplo, uma pessoa que eu admiro muito é o Padre Júlio Lancelotti, que ele não abre mão de São Paulo, de estar nesse... Entra governo, sai governo, todos os governos da prefeitura erram com a política, com as pessoas em situação de rua em São Paulo. Isso é uma coisa que a gente pode falar assim, esquerda e direita. Então, se é esse caso, você tem que estar lá, porque é com quem está lá no dia a dia, que a sua cara vai estar visível, que você vai estar dando exemplo e as pessoas vão confiar em você. Não vai ser alguém que aparece só naquele momento oportuno. Isso faz muito da diferença. E aí, a partir disso, a gente vai entendendo que a classe trabalhadora, quando ela se volta para o conservadorismo, quando ela se volta para a direita, ela faz isso por conta do desamparo. Porque tem um vazio muito grande de como se compreende a realidade. Então, se a gente está sofrendo insegurança e nada está resolvendo a insegurança, mas a direita oferece o punitivismo, então a pessoa se agarra ao punitivismo. Não quer dizer que ela é essencialmente ligada àquilo. Ela é explorada, ela é a maior vítima tanto da insegurança quanto do punitivismo. Então, nós precisamos fazer um trabalho de politização com essas pessoas. A questão da burguesia é que a burguesia, o seu interesse de classe e a sua situação de classe estão alinhadas de maneira a ser desumanizadores com o resto do mundo. Nos manuscritos econômicos e filosóficos de Paris, de 1844, esse nome todo, o Marx traz uma base muito importante que eu vou explorar através do marxismo humanista que é importante para a gente trazer, para a gente entender que não só de estrutura acontece a produção e reprodução da vida. Há uma relação entre estrutura e superestrutura aqui. E a gente vai entender que quando se expropria, quando se expolia, quando se explora, quando se apropria, quando se oprime, a gente está engajando em processos de desumanização, de que alguns são melhores que os outros, então, se pode tirar daqueles. E a burguesia faz isso. Não tem como a gente humanizar uma burguesia que nos desumaniza. Então, o máximo que a gente pode fazer é juntar um projeto revolucionário de uma sociedade sem classes e entender a partir da perspectiva do Paulo Freire que ele fala que os oprimidos precisam ser solidários com os opressores. Aí a pessoa, o quê? Como assim? Mas por quê? Qual é o significado de solidariedade aqui? É política. Como que você liberta o seu opressor de um momento de desumanização contínua que ele faz consigo mesmo? Você acaba com a posição de opressão dele na sociedade. Você elimina as classes. O melhor que a gente pode fazer é transformar burgueses e não burgueses e a gente faz isso com o comunismo. Então, são as condições materiais. Essa é uma forma de a gente olhar para isso. E a contradição do sistema, para pegar a pergunta da Laís, ela se dá basicamente no fato que nós temos um sistema de acumulação infinita que por si só tem uma contradição ecológica. As leis da termodinâmica não vão se dobrar ao capital. A entropia está aí. A poluição está aí, a mudança climática está aí. O capitalismo tenta nos vender de que não deveremos prestar atenção nisso é porque não existe concepção de solidariedade intergeracional ou intrageracional no capitalismo. O objetivo é a acumulação pura e simples. Marx fala de acumular, dizia Moisés e os profetas. Essa é a ideia. É uma profecia, é uma missão do capitalismo. Só que essa contradição se estabelece socialmente também, porque esse processo de acumulação, ele vai se concentrando cada vez mais. Nós vivemos num mundo mais desigual. Ah, mas tivemos avanços que têm menos pobreza em certos espaços. Isso são avanços produtivos. Não é o capitalismo. O capitalismo é o que se faz através do modo de produção. Não é a capacidade de produção que vem da classe trabalhadora. Então, a riqueza vai se concentrando nas mãos de poucos, enquanto a maioria trabalha cada vez mais. a OMS está colocando doenças novas no catálogo relacionadas a excesso de trabalho e insatisfação contínua, como é a tal da síndrome de burnout. Então, a partir disso, a gente tem que ver que sim, tem uma contradição. A questão é que o capitalismo, ele se planeja para as crises que vão surgir de cada momento de contradição. E como é que ele se planeja? Tem uma crise econômica no Brasil? Tem uma crise econômica. Então, a gente vai ter uma pressão redistributiva. Está se produzindo riqueza no momento que está indo bem a economia, a burguesia pega seu pedação ali e o pedacinho sobe para a classe trabalhadora, até que dá para mandar um Bolsa Família, um Minha Casa Minha Vida, umas políticas públicas de aumentar algumas vagas na universidade, algo assim. Quando vem uma crise econômica e a pressão redistributiva pega mesmo, fica feio, o que a burguesia faz? Ela se planeja politicamente para ter um governo de austeridade mais selvagem para garantir que o Bolão fique com ela. A PEC do Teto é isso, o mercado financeiro é isso, o golpe foi por conta disso, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e agora a chantagem que estão fazendo com esses cortes educacionais para pressionar uma reforma da Previdência. É este o objetivo. Então, eles vão se planejando. O que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que se a gente manter as coisas nessa moderação da democracia liberal, quando a economia vai bem, a gente consegue algumas coisas. Quando a economia vai mal, a gente perde tudo de novo. A gente vai estar sempre estancando. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos expor que essa é a contração do sistema, trabalhar com a classe trabalhadora para que ela entenda que ela tem o poder nas mãos de balançar tudo isso, de impedir que a gente fique nesse ciclo contínuo de um pouquinho de ganho retrocede, um pouquinho de ganho retrocede. Nós queremos tudo. Tudo é nosso. E aí, sim, a gente vai resolver a contradição. Não vai ser a maneira como o capitalismo negocia a contradição. Por isso, por exemplo, nesse livro, eu não dou muita bola para a centro-esquerda. Vocês vão ver isso. Porque a centro-esquerda é o local de contradição. É quem está muito confortável negociando a contradição ali. Quando eu aponto as contradições da esquerda moderada, eu aponto para falar, olha, gente, então vamos abrir mão da contradição, vamos resolvê-la. não é abraçá-la e falar, vamos conciliar classes. Então, o objetivo é muito mais a gente trazer uma resolução completa que tenha a ver com o movimento de classes, tem a ver com o fato que o marxismo, a análise marxista e o marxismo como um movimento real, não tem nada de anacrônico, ao contrário, é o futuro. Pessoal, agora ela vai começar a assinar os livros. A gente vai organizar aqui as assinaturas, então vamos muito solidariamente nos organizarmos aqui, ela vai assinar e conversar com todo mundo, mas só para não rolar tipo muvuca. É isso, não é? Obrigado. Obrigado.